Uma coisa é fato, com a pandemia da Covid-19, a fisioterapia ganhou mais notoriedade e o mercado de trabalho ficou aquecido. Mas você sabe quais são as funções de um fisioterapeuta no ambiente hospitalar? A gente tem várias funções. Claro, a gente sempre pensa primeiro na parte respiratória. Então, o suporte respiratório, a fisioterapia é a responsável principal. Tanto de avaliar se aquele paciente está conseguindo por si só respirar, se ele precisa de algum suporte de oxigênio, às vezes, para ajudar. Ou um suporte maior, que seria a ventilação mecânica, que seria aquela reventilação por um tubo, por uma máquina, ou por um auxílio de uma máscara. Mas também a parte motora, porque a gente pensa que o paciente que está dentro do hospital, ele não tem aquela liberdade que a gente tem no nosso dia a dia, de levantar, de se movimentar. E se já tem alguma patologia, alguma doença que está fazendo ele ficar mais enfraquecido, a perda de força muscular e de funcionalidade, ou seja, do que ele consegue fazer no dia a dia, acaba ficando maior. Então, a gente vai atuar para manter com que esse paciente fique funcional, que ele consiga fazer as coisas sozinhas e respirar da melhor forma possível, sem desconforto. Começar a reabilitação já, a partir do momento que ele pisa no hospital, para evitar sequelas posteriores. Então, a gente vai tanto reabilitar, quanto segurar as sequelas que ele pode acabar adquirindo dentro do período hospitalar. Então, é um campo bem amplo, de todas as áreas mesmo. E é verdade essa afirmação de que o campo do fisioterapeuta aumentou dentro dos hospitais por conta da pandemia da Covid-19? Eu acho que a pandemia, na verdade, ela deixou mais explícito o quanto a gente precisa de fisioterapia dentro do hospital. Antes, a gente já estava em ascensão muito grande, já tinha uma certa necessidade de mais profissionais dentro do ambiente hospitalar, mas a visão que as pessoas têm de hospital geralmente é fica quietinho, está doente, fica na cama coberta, não se movimenta, enquanto é totalmente oposto. E quando veio o Covid, veio aquele foco em cima do fisioterapeuta, porque a gente estava em cima, a gente que conseguia, de fato, segurar a parte ventilatória desse paciente, fazia com que ele não precisasse, talvez, de um suporte maior. Então, evidenciou muito mais o nosso trabalho, tanto de prevenção, quanto de promoção da saúde para esses pacientes. Acho que foi, por um lado, para a gente, acabou valorizando mais coisas que pessoas não conseguiam ver antes da fisioterapia. Então, de fato, chamou, foi um holofote para a gente. Mas vocês sempre estiveram dentro dos hospitais? Sim, sempre. Apesar de quase ninguém saber disso, realmente, a gente chega, às vezes, para atender o paciente e se apresenta como fisioterapeuta. Ah, eu estou com uma dor aqui no ombro, eu estou com uma dor nas costas. E, geralmente, no hospital não é esse o nosso foco, não é o nosso foco. A gente quer que o paciente se mexa, mas não a parte ortopédica por si só, apesar de ter, também, ortopedia dentro do hospital. Então, acaba, realmente, sendo uma surpresa para a maioria dos pacientes, quando a gente fala que, não, a gente quer ver o teu pulmão, a gente quer ver a tua movimentação acontecer, né? Queremos tirar da cama, realmente, esses pacientes. Assusta, às vezes, um pouquinho, o lado do paciente. Assusta, e tem uma resistência também, né? Ah, eu estou doente, eu tenho que sair da cama, está quentinho aqui, então, acaba sendo um choque, às vezes, para o paciente. Essa realidade de saúde tem a ver com o movimento, que é o que a fisioterapia mais traz, que o movimento é saúde. E ainda tem um pouquinho dessa cultura de doença, é ficar quietinho, dormindinho. E, professora, conta para a gente qual deve ser o perfil do fisioterapeuta para ele trabalhar dentro de um ambiente hospitalar, que é um ambiente diferenciado. Principalmente, Amanda, o que eu acho que a pessoa tem que ter é o dinamismo, é ser uma pessoa que goste, realmente, claro, de ajudar, que tenha uma empatia muito grande, porque a gente tem que entender que a pessoa está em um período vulnerável. Então, essa vulnerabilidade, a partir do momento que está dependendo de alguém, às vezes, a pessoa tem essa resistência, tem essa dificuldade de aceitar ajuda. Então, tem que ter essa empatia muito grande e esse dinamismo, essa vontade de movimentar mesmo, de convencer as pessoas o quanto é bom o movimento, quanto bom se movimentar e quanto isso vai fazer bem para a recuperação dele. São profissionais que a gente consegue ver o perfil da pessoa, do aluno, do candidato a trabalhar no hospitalar, a gente consegue, só olhando, a gente consegue identificar. São pessoas bem dinâmicas, que gostam desse dinamismo no dia a dia, e que tem essa empatia já como dela mesma. É uma coisa que dá para desenvolver muito, mas é muito recompensador quando você consegue te encaixar nesse ambiente, quando tem esse perfil, com certeza. E, professora, eu queria aproveitar, então, e falar um pouquinho da nossa graduação em fisioterapia aqui na Tuiuti. Nós conquistamos, inclusive, a classificação de três estrelas no Guia Estadão, que é um guia de nível nacional. Como que é a preparação dos nossos alunos, pensando nessa área do mercado de trabalho, nessa atuação dentro dos hospitais, e como funcionam os estágios? Aqui na Tuiuti, a gente é a universidade que mais tem estágios hospitalares de Curitiba. Atualmente, a gente está dentro de três hospitais, tendo estágio tanto dentro da enfermaria, que os alunos já começam, desde a graduação dos últimos períodos, a prestar atendimento para esses pacientes, claro, sob supervisão, mas é uma experiência que, devido a ser vários, tem mais de um campo de hospitalar, então, a gente pega vários perfis de pacientes, várias realidades diferentes, e também já começam a atender também dentro da UTI supervisionados. Então, eu acho que é um diferencial muito importante, essa variedade e essa liberdade que eles têm para começar a entender como que funciona o mundo hospitalar, desde o paciente menos complexo, o que está na enfermaria, o que tem menos comorbidades, o que tem menos patologias presentes, até os pacientes que são mais complexos, mais graves, que são os pacientes de terapia intensiva. E essa vivência mesmo, às vezes, para a gente entender, se a gente gosta, a gente tem que vivenciar. Tem muito aluno que, a partir do momento que pisa numa UTI, nunca mais quer sair, porque vê que aquela realidade é o que ele quer. É aquele imediatismo, é aquela adrenalina, é aquela diferença que faz no primeiro, segundo com o paciente. Então, eu acho que esse diferencial, só a Twitch mesmo consegue dar. Essa vivência do dia a dia, essa vivência prática mesmo. Sai 100% preparado para o que o mercado de trabalho está exigindo. A gente tem a necessidade, claro, de fazer uma especialização posteriormente, cursos, para conseguir promover melhor atendimento para o paciente. Como qualquer profissão. Isso daí é intrínseco de qualquer profissão mesmo, mas já saindo da universidade, já consegue, de fato, começar a fazer atendimento hospitalar com toda certeza. Legal. Professora, aqui no Fala Tuiuti, a gente tem um quadro de mitos e verdades. Então, vou te fazer algumas afirmações e a professora responde com mito ou verdade. O profissional pode atuar somente, pensando num fisioterapeuta como um todo, né? Somente em clínicas ortopédicas. Um mito gigante, né? E é o que todo mundo vê. Acho que até o exemplo que eu dei agora. Sim. O que a gente pensa de um fisioterapeuta? Ai, meu joelho está doendo, minhas costas estão doendo. Enfim. O ortopédico, realmente, a parte de ortopedia, da fisioterapia, foi o nosso inicial. Foi o que mais chamou a atenção inicialmente na reabilitação. Mas agora a área da fisioterapia, ela é diversa. E dentro, principalmente, da área hospitalar, a gente vai pensar ortopédico, neurológico, cardiovascular, respiratório. A gente vai ser um fisioterapeuta clínico geral inicialmente e depois, claro, né? Conforme a especificidade, a gente for aplicando o nosso setor, a gente pega um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas, completamente mito. Dentro do ambiente hospitalar, bebês não podem realizar fisioterapia. Não, pelo contrário, mito de novo, gigante. A fisioterapia, ela é muito requisitada na parte de pediatria dentro do hospital. Porque crianças, elas não conseguem tossir muito bem. Elas não conseguem fazer, limpar a via aérea, né? De maneira muito adequada. Então, dentro do hospital, a gente faz total diferença para tirar essa secreção da criança. Para ajudar ela a tossir, para ajudar ela a limpar o pulmão. Principalmente nesse foco, a gente é extremamente requisitado. E faz tempo que a gente está almejando aí o fim da pandemia. Mas, com o fim da pandemia, esse mercado estará em declínio? Também outro mito. O que acontece? A gente já estava em ascensão antes. Então, a gente já estava carenciando mesmo. Tanto carência de profissionais bons dentro do hospital. O que quer não se dedicar ao hospital? Como eu falei, o Covid colocou em evidência isso. E agora, posteriormente, mesmo que termine a pandemia, a gente vai ter, além da necessidade básica que a gente tinha anteriormente, um monte de gente com sequelas devido à Covid. Então, a tendência realmente é manter ou até aumentar a necessidade, conforme for passando os anos, de profissionais especialistas ou que careçam mesmo dessa vontade de trabalhar com esse público hospitalar, de enfermaria mesmo. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui no Fala Tuiuti. E queria deixar aberto aí para a sua mensagem final. Obrigada, Amanda. Eu quero convidar, então, todos os alunos que têm essa vontade de trabalhar com a área da fisioterapia que venham para a Tuiuti. Na área hospitalar, com certeza, a gente tem um enfoque muito interessante, mas não só no hospitalar. A parte clínica nossa também é muito boa. E, querendo ou não, é a universidade que tem mais tradição em fisioterapia do Paraná, porque foi a primeira a oferecer o curso. Inclusive, os professores iniciais ainda ministram a aula aqui. Então, eu convido todos vocês que venham para a Tuiuti para aproveitar com a gente. Obrigada, professora. Obrigada. Esse foi o Fala Tuiuti. E se você tem uma sugestão de pauta, envie um e-mail para imprensa.utp.br. Esse podcast é um canal de comunicação da Universidade Tuiuti do Paraná. Apresentação, roteiro e produção, Amanda Macedo. Identidade visual, Leandro Padilha. Edição, Edson Vaz, o Rochinha e Marcelo de Paula Reis. Finalização, Laboratório de Som e Imagens da Tuiuti. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.